Oi meninas, fazia tempo que eu não entrava em contato com vocês por aqui, né? Fazia tempo que eu não tinha esse papo nosso no jardim. Mas hoje, saí de férias, pronto, já tô aqui conversando com vocês. Eu não sei se vocês viram hoje que eu coloquei um post sobre jeito de se portar à mesa. Eu não sou uma expert no assunto, mas eu sou chata. E eu sempre ajudei meus netos, meus netos comiam comigo toda noite. E eu sempre falava assim, comporta na mesa, olha assim, você põe a mão assim. Eu não sou a pessoa mais chata do mundo, mas eu gosto de comer numa mesa bonita, numa mesa arrumada. Bom, tanta gente coloca na cabeça das crianças que quando elas vão na casa dos outros, elas sabem se portar, nem ficam morrendo de vergonha, porque isso é uma coisa costumeira. Eu acho que é assim que eu acho que deveria ser. Desde criança, as crianças comendo com os pais na mesa, você mostrando pra eles como que se come, como é que se deve portar. Eu acho que é um negócio super bacana. E hoje em dia a gente come na frente da televisão ou come na cozinha meio rápido e ninguém tá ligando muito pra isso. E acho que a gente deveria voltar. Aí quando essas crianças crescem ou na casa dos amigos, ficam sem saber o que fazer. Ficam preocupadas. Onde é que põe a mão? Onde é que não põe? Então eu comecei a dar umas dicas. Porque uma seguidora me chamou e falou, Cláudio, eu vou pra casa de uma amiga. E o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não tenho? Aí eu falei, nossa, pra mim é uma coisa tão normal. Mas resolvi dar umas dicas. Se você tiver mais dicas pra me perguntar, eu gostaria muito que você falasse assim. A gente tem um monte de assunto novo pra falar na página. E eu vou aproveitar e contar pra vocês uma história muito engraçada. O meu neto tinha uns três aninhos e a minha filha convidou a amiga pra comer na minha casa. E a amiga tava grávida e tal, nunca tinha comido. Aí estamos todos à mesa. Aí eu cheguei pra menina e falei, Larissa, você gostaria de alguma coisa a mais? Ela virou e falou, ah, obrigada, tia, eu não quero, estou cheia. Todo mundo achou estranho na minha família, mas todo mundo ficou quieto. Porque não se fala, estou cheia. Bom, quando acabou o jantar, ela estava grávida. Quando acabou o jantar, o Lucas virou pra ela, meu netinho de três, quatro aninhos, falou assim, Por que que você falou que você estava cheia? Por que você estava com o neném na barriga? Ela falou, não, querido, sabe o que quer? É que eu não queria mais comer. Então eu estava cheia. Ele falou, ah, 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 isso é falta de educação. Você tem que falar, estou satisfeita. Gente, aquilo virou uma história da minha família. Foi muito engraçado. Aí ela falou, tia, eu nunca mais vou me esquecer. Ele me deu a maior lição, o que mais que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? O que eu posso fazer? Então só pra dizer pra vocês que criança, desde pequenininho, a gente ensina. Adulto, se ele não aprendeu quando criança, ele pode perguntar, ele pode se informar. Tem muitas coisas nas redes sociais pra ensinar. Agora a coisa mais importante é você não falar de boca cheia, você não ficar colocando, conversar com os talheres na mão. E você, quando você não souber o que fazer, presta atenção na dona da casa, se você for convidado pra casa dela. Porque a dona da casa é um exemplo do que a casa faz e você não vai passar vergonha, tá bom? Mas me dá o que você achou desse novo quadro, eu acho muito legal. E se você tiver uma história engraçada, conta pra mim que a gente conta aqui também, tá bom? Vamos fazer um pouco de graça nessa situação que tá um pouco difícil do nosso país, tá? Ó, um beijo grande e até amanhã!